E aí meus brothers, uma novidade de hoje... E meus brothers, uma novidade de hoje, hoje eu tô gravando de manhã, então olho vermelho e roça inchada, normal, não liguem não. E falando sobre o último vídeo, eu vou continuar falando sobre postagens, porque deu mais visualizações, mais curtidas, vocês gostam mais. E no último vídeo tinha uma pessoa dormindo aqui do lado, essa pessoa tá acordada agora, então se vocês escutarem alguém gritando o meu nome, não é aquele filme. E a gente vai começar com a postagem dos 10 anos, tá todo mundo já cansado de ver ela, tá fazendo muito cesto, por isso ela caiu aqui no vídeo, que a pessoa posta lá uma foto que ela tirou em 2009, e depois uma foto que ela postou, que ela tá lá em 2019, pra ver como ela tá e coisa e tal. Só que na internet sempre vão surgir os memes, então surgiu memes como esse aqui, 2009 e 2019, que graças a Deus que aconteceu, né. Tá lá o cachorrinho lá em 2009, bonitinho, fofinho, e de repente, quando chegou em 2019, ele comeu o dono. Depois a gente vai ter um meme que é do padre, que é um meme que é muito feito memes com ele, que também é 2008, 2009 e depois 2019. Aí tá aí o carinha do Caberno do Dragão e depois o padre. Em seguida a gente tem a mistura do meme antigo com a mania, vamos dizer assim, mais ou menos atual aí do pessoal da internet. Primeiro a gente tem esse frame aí dessa imagem aí, em 1998, e depois em 2018 a gente tem isso aqui, misturou as pessoas com o cachorro e virou uma mistura dos dois. Agora a gente tem as postagens com televisão, essa que é muito minha cara. Quando você tá deitado de boa e te chama no portal. Esse é uma propaganda muito legal aí, que é uma propaganda que eu mais gosto, só que eles colocaram os gatos aí se embolando e o cachorrinho lá assim, mas o que é isso que tá acontecendo aqui? Agora de uma série aí de comédia que eu gosto muito, que é o Patro As Crianças e misturou um pouquinho de política, eis que você chega na Venezuela com 10 reais, o cara tá rico lá, né. E pra finalizar mais uma, que é a minha cara, quando a sua mãe abre a janela e você faz essa cara aí. Agora a gente tem duas postagens que não precisam de dizer nenhuma palavra, apenas a imagem já diz tudo. A gente começa com a do Pikachu e depois com a do Thanos. Essa aqui é a do Pikachu. E essa é a do Thanos. Preciso dizer alguma coisa? Mas enfim, a gente tem aqui quatro postagens aqui que muita gente vai se identificar e outras não, como qualquer coisa na vida, enfim. A primeira a gente tem esse aí. X-Video? Não, não conheço. Nossa, muito errado, cara. Se você se identificou com essa postagem, você é um... Você é um... Você é um Siri aí da vida, vamos dizer assim. Agora, essa... Essa foi muito errada. Tá aí. Aguenta, mano, aguenta, mano. Nossa, coitada do... Coitada do Sutiã da Gordona. Nossa senhora. Nossa. Agora, essa é uma que eu não vou poder falar nada dessa postagem, assim, o que tá escrito embaixo dela. Só vou poder falar o que tá em cima aí. Não tem maturidade para morar em Portugal. Vai aparecer aí, vai ser difícil de editar, mas vai aparecer aí pra vocês aí. Olha só essa primeira. Olha só esse restaurante. Olha só o que tem nesse restaurante. Olha só. Agora tem embaixo aí. Parece uma barraquinha aí de... O que que é? E pra finalizar aí, a última de baixo, a gente vai ter essa feira. Mas que feira, né? Acho que essa feira aí é a pessoa lá que é um Siri, né? E adora aí. Pra finalizar agora, essa que fez muito sucesso, que é meio piada do tio do pavê, né? E meio mineirenz ao mesmo tempo, né? Não poderia deixar de pôr ela aqui no vídeo. Cê tá doido? Você não achou graça do que eu falei não, né? Mas quando aparece a postagem, tem aí um C usando a camisa de força. Então, se vocês quiserem, continue gravando aqui toda semana pra vocês. Tem muitas mais outras coisas aqui pra eu fazer pra vocês. É só deixar bastante curtida aí, visualizando aí toda semana, como eu continuar aqui. Então, é isso aí. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Deixa o like, se inscreva, comente aí. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí